Olá eu sou o Luiz, e o Ressaque em Investigação está de volta, novamente de novo, outra vez para mais um Ressaque em Investigação, depois do grande sucesso do primeiro vídeo sobre a caneta azul, resolvemos fazer a parte 2. Você deve estar pensando que nós somos aproveitadores, que estamos pegando carona no sucesso dos outros, para ganharmos inscritos e visualizações, se você está pensando isso, acertou miserável. É isso mesmo! Bom vamos lá, enquanto no primeiro vídeo apenas fizemos uma análise superficial sobre a música, nesse vídeo parte 2, vamos fazer uma análise mais profunda, e no final vamos revelar se o cantor fez pacto ou não, investigando o autor dessa bagaça, assista até o final. Antes de começar, se inscreva no canal, dê like, pois dá trabalho pra fazer, siga-nos no Instagram Grupo Ressaca. Bom sem mais delongas, vamos lá! Azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. O autor dessa maldita música é Manuel Gomes, de 49 anos, trabalhava como vigilante. Ele é da cidade de Balsas, no estado do Maranhão. Manuel tem 49 anos, ganha vida como segurança em uma empresa na região de Balsas. E nesta análise descobrimos uma coisa assustadora, caneta rima com capeta, e azul rima com Belzebú, capeta Belzebú, muito assustador, o que pouca gente sabe, é que ele nasceu em Minas, e vejam só o símbolo da bandeira de Minas, o Triângulo Illuminati. Depois ele se mudou para o Maranhão, Alcione também é de Maranhão. Mas isso não tem nada de mais, é que eu sou fã da Alcione. Mas bom, vamos voltar ao assunto, Manuel tem 6 letras, ele mora na cidade de Balsas, Balsas também tem 6 letras, caneta, tem 6 letras, então sendo assim, meia, meia, meia. E não para por aí, Manuel Gomes tem 11 letras, ele tem 49 anos, então, 11 vezes 49 é igual, 539, o vídeo tem 1 minuto e 13 segundos, então é 113. Sendo assim, 539 mais 113, é igual a, meia, 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 mais uma vez o número da besta. É de arrepiar os cabelos do que o Manuel Gomes foi no programa do Rodrigo Faro. Rodrigo Faro tem 46 anos, Manuel tem 49, Rodrigo Faro é apenas 3 anos mais novo que o Manuel. Mas isso também não tem nada de mais, é apenas uma informação. Aqui também temos informação. Rodrigo Faro, antes de ser apresentador, ele foi ator, e cantor, Rodrigo foi integrante do Grupo Dominó. Eu quero dar um tempo pro meu coração. Não você, e eu te preciso. O Grupo Dominó fez um pouco de sucesso nos anos 80 e 90, tiveram várias músicas gravadas, mas apenas duas fizeram sucesso, a música Manequim, e a música Baila Comigo. Na maioria das coreografias desse grupo do Demó, podemos ver nitidamente o Triângulo Illuminati. De acordo com o site Wikipédia, a palavra Dominó veio de uma expressão latina, domino gratias. Que significa, graças ao senhor, que ousadia, Dominó foi criada pela produtora de Augusto Liberato, o famoso Gugu, que começou sua carreira no SBT, de Silvio Santos, e já mostramos aqui no canal que Silvio Santos é Illuminati, assistam também. Gugu também gravou algumas músicas, e veja uma das músicas que Gugu já gravou. A música do passarinho, agora veja mais uma música de Manoel Gomes. A música do passarinho, tudo faz sentido. Gugu apresentou por muitos anos o programa, Domingo Legal, que fere o terceiro mandamento que é guardar Domingos e Dias Santos. Fala para respeitarmos os Domingos, e olha só o que acontecia no domingo à tarde. Não tinha nenhum respeito. Só peito. No SBT, tinha um programa apresentado pelo Sérgio Malandro. Vejam só como era chamado o programa desse cara. O Sérgio Malandro espera por você, para as loucuras da Hora do Capeta. Isso mesmo, a Hora do Capeta, e acreditem, a Hora do Capeta, era um programa matinal infantil, o SBT não tinha limites. Por falar em Hora do Capeta, na Record temos, a Hora do Faro, que é o programa de Rodrigo Faro, onde o Manoel Gomes apareceu, e esse programa também é aos domingos. Tudo se encaixa perfeitamente. Rodrigo Faro também foi ator global, e todos nós sabemos que a Rede Globo, não é de Deus. Ele participou da novela Cravo e a Rosa, e nessa mesma novela tinha um personagem chamado Januário. Este personagem tinha um porco como animal de estimação. Porco, também é o mascote do Palmeiras. E Palmeiras não tem mundial. Rodrigo Faro também apresentou o programa, o melhor do Brasil, o presidente do Brasil atualmente é Bolsonaro, não vou falar sobre Bolsonaro, pois seus seguidores matam as pessoas muito facilmente, mas antes de Bolsonaro tivemos o PT, com a Dilma e com a Lula, que levaram o Brasil para o fundo do poço, e chegamos no fundo do poço, e com Bolsonaro estamos cavando mais fundo ainda. O simbolo do PT, é uma estrela, e olha o que temos na bandeira do Maranhão, isso mesmo, uma estrela, e olha só quem aparece com uma camisa do Maranhão, Alcione. E Alcione é uma estrela. Sou fã de Alcione, mas Manuel também tem fã, olha só como a mente humana é estranha. O fã de Manuel fez uma tatuagem dele. Muita gente já, às vezes, pergunta se eu estava bêbado, ou se eu sou louco. Tinha usado alguma coisa. Tinha usado alguma coisa, mas na real não, eu só uso a arte. E isso vem da ideia do tatuador, na verdade, porque geralmente ele vem com essas propostas, e apenas aceita porque eu acho e vejo a tatuagem como uma arte, uma pintura, né? E tem uma tela para toda pintura, e para toda pintura tem um pintor, e no caso eu sou a tela e o pintor é o tatuador. Tem louco pra tudo. Manuel diz em entrevistas que tem mais de 21 mil composições. Vamos analisar algumas. A nova música de trabalho dele se chama Eu Vou Deixar de Ser Besta. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim. Ai, ai, ai. Isso mesmo, besta. Todos nós sabemos o que significa besta. Não preciso falar nada. Ele também tem essa música. Olha, não me escreva daquele jeito que você me escreveu, Samara, meu amor. Manuel teve a cara de pau de fazer uma música para Samara do Chamado. Vejam com seus próprios ouvidos essa outra coisa que ele chama de música. Meus parabéns, 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 menina feliz, meus parabéns, menina de seu aniversário. Parabéns, é uma palavra de Manuelês, que significa, parabéns. Vocês repararam na camisa que ele estava usando? Muito assustador, colocamos essa música de trás para frente, e encontramos coisas reveladoras. Ouçam com seus próprios olhos. Ele fala claramente. E parar com isso aí. O mar se foi. Não é sobre isso. Ana ama fé de assoviu. Essa louca, não é da minha senhora. Peço gergelim. Começou. Garça não é sino. Que bi, meu braço me seguindo é fã. A mãe a minha é braba. Comemorar serve não e se é ninha. E para com isso aí, desliga essa. Mãe a minha é brava. E para com isso aí. Muito assustador. Bom, depois de tudo que investigamos, chegamos à conclusão de que... Manuel Gomes não fez pacto, e que tudo que falamos aqui nesse vídeo não faz o menor sentido. Manuel Gomes é apenas um... Garoto maroto outra vez... Com uma... Estranha loucura... Que vivia no... Pobo... Mas agora mostrou para o Brasil, mesmo com um pouco de... De vez... Pode esperar. Que sabemos a... Profecia... Vamos ouvir ainda muito suas músicas em uma... Mesa de bar... E o pior é que eu gosto... Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram também não, tornem aí. Siga-nos no Instagram, Grupo Ressaca. Se inscrevam no canal, deem like. E lembre-se, o mal está em todos os lugares. Até mais. Boa sorte Manuel Gomes. Sucesso. Que continue sendo esse cara humilde. Agora sou fã de Alcione, e de Manuel Gomes. Obrigado Maranhão. Eu vou deixar de ser besta, e arrumar uma mulher pra mim. Eu vejo só os outros com as mulher nos braços fazendo assim. Ai, 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 ai. Tchau.